Trava gostoso abaixando o xereca Bucetada nele Trava gostoso abaixando o xereca Ela vai descer, ela vai no chão, ela vai sentar com buceta Desce no macetim, sobe no macetim Trava xereca, trava a buceta Trava xereca, trava a buceta Paravinha, joga xereca, puto no locazinho wish Bucetada nele Bucetada nele Trava mania, usa perfume, faz uma viala tanquita Joga xereca na boca, pois que você vai sentar Joga xereca na hora da bola, pois que você vai sentar Enquanto o menor em braço com a garrafa transparente Desce no macetim, desce no macetim Enquanto o menor em braço com a garrafa transparente Desce, 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 desce